Fala galera, e aí? Beleza? Chegou o meu produto aqui do Wish Ó, já veio já com o raso Aqui E é o material aberto Aqui dentro Espero que o produto esteja aqui dentro, né? Brasil, viu? Assim, quebrada Com certeza jogaram ele Forçaram, né? Pra abrir, eu acho Quebrou Mas graças a Deus chegou Tá aqui Peta Paneta pra cá, joga Agora o negócio vai Beleza galera? E esse daqui eu vou 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 colar Peta